Fala Maranhão, tudo bem? Para quem não conhece o professor Deni, técnico de atletismo e psicomotoricista e antes de começar o vídeo de hoje eu queria mandar um grande abraço para uma galera que vem comentando, vem curtindo os vídeos, tirando bastante dúvida tanto lá mesmo no próprio vídeo nos comentários quanto no particular. Um abraço para o Valbert do Rio de Janeiro, para o Juliano da PUC lá do Paraná e para o Jorge Hamilton, Jorge Hamilton de Pernambuco, mandou mandar um salve também para toda a equipe de corrida que eles treinam lá, tá bom? Um grande abraço e brigadão aí para vocês estarem curtindo e estarem acompanhando o canal. Hoje eu vou falar sobre volume semanal para todas as provas, vamos lá? Dentro de uma periodização, principalmente aí na corrida de rua, é de extrema importância que eu tenha um volume semanal. E aqui eu fiz uma tabela bem simples, bem direta para você ter uma noção para não atletas, fique bem claro isso, não atletas, do quanto que eu posso correr por semana de quilometragem de acordo com a fase que eu me encontro. Então eu tenho aqui numa prova de 5 quilômetros que o iniciante vai chegar em um pico de 20 quilômetros semanais e ele pode começar com seus 5 quilômetros. Então ele vai variar dentro da sua periodização de 5 até 20 quilômetros semanais. Para o avançado sobe para 30, ou desculpa, para o intermediário sobe para 30 e para o avançado sobe para 40 quilômetros semanais. Isso para quem corre 5 quilômetros. Ou seja, então, se ele corre 5 quilômetros, inicialmente ele pode fazer um volume de 5 quilômetros, geralmente quem começa, sai do sedentarismo. Então é uma planilha bem light mesmo, treinando 3 vezes por semana, treina 2, 2, 1 quilômetro, dando um total de 5 e aos poucos isso vai aumentando 10% semanal, como eu já disse em vídeos anteriores, porque esse é o grande risco do corredor de rua, ele começa a evoluir muito rápido, ele quer comer mais, 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 quando o vento está cheio de lesão. Então tem que ter um controle muito preciso em cima disso, qual que é o seu volume semanal. Quando a gente fala de 10 quilômetros aqui, aí já muda um pouquinho, você pode ver que vai aumentando tudo gradativamente, né? De 10 em 10 quilômetros. Então ele inicia de 10 e finaliza o seu pico de volume máximo que é em 30 quilômetros e finalizar, que fique bem claro também, que não é que no final da planilha, da sua periodização, na última planilha, ele vai atingir o pico do volume. Esse volume pode ser atingido antes e depois até descer um pouquinho, dependendo do período de competição dele, para ele ter uma reserva de energia para dar mais intensidade do que volume. O intermediário consegue chegar na casa dos 40 já, o seu pico, e o avançado dos 10 quilômetros nos 50 quilômetros no pico semanal. Meia maratona e maratona, aí o iniciante vai variar de 40 a 50 quilômetros, depois um intermediário de 50 a 60 quilômetros, chegando ao avançado aí de 60 a 70 quilômetros, tá bom? É uma planilha extremamente simples, direta, mas para você ter um excelente controle do quanto você está correndo por semana e se precaver de possíveis lesões, tá bom? Curte aí, grande abraço, deixe seu comentário, sua dúvida, eu estou aqui para tentar ajudar um pouco mais nessa área da corrida de rua. Grande abraço, fiquem com Deus!